Olá, boa noite. Já foi encaminhado para a sanção do prefeito de Sorocaba um projeto de lei que prevê um desconto na conta de água das pessoas que receberem água suja na torneira. E a gente vai entender melhor tudo isso na reportagem da Rani Oliveira. Nesses vídeos dá pra ver que a água está com uma cor diferente, amarelada. No copo de vidro é possível perceber ainda que é imprópria para o consumo. O problema foi registrado por moradores de Sorocaba. Foi a partir disso que o vereador Rodrigo do Treviso decidiu criar um projeto de lei que tem como objetivo oferecer desconto no valor total da fatura aos consumidores que receberem água nessas condições. A ideia é que o valor descontado seja proporcional aos dias em que a água chegou suja à residência. A proposta passou por duas votações e foi aprovada pela Câmara de Vereadores. É um projeto que vem para beneficiar a população, principalmente aquelas que se sentirem injustiçadas que compram um produto com água de qualidade e recebem um produto de má qualidade com água ruim. A gente criou não só uma maneira de penalizar o SAI, como uma maneira muito bacana do direito do consumidor, que o direito do consumidor impõe a lei. Agora o projeto segue para a sanção do prefeito. Se for aprovado, o consumidor deverá entrar em contato com a empresa responsável pelo abastecimento de água e informar o dia e horário do recebimento da água suja ou imprópria para o uso e ainda apresentar provas, como fotos, vídeos e até mesmo testemunhas. Eu não estou alterando a tarifa d'água no projeto, e sim dando um desconto no valor total da conta d'água. Um exemplo, se a conta vem 30 reais, você divide 30 reais por 30 dias e vai ter um real de desconto que vai ser esse dia que vem a água suja. Realmente é um projeto bem interessante. A gente aguarda aí a sanção do prefeito, mas é importante porque a gente tem mostrado com certa frequência aqui, já mostramos esse problema em Ituú, em Votorantim, vários vídeos de moradores mostrando que a água chega suja na torneira e o pessoal está pagando por esse serviço, então é interessante que tenha realmente um desconto na conta d'água.